Olá pessoal, Rodrigo Viena aqui no aeroporto de Lisboa, é para mais um voo direto a São Paulo. Mas eu não podia, queria dar-me uma mensagem muito especial, hoje sobre Martinho de Rede, porque ontem à noite estava a falar com o meu irmão de jantar e estávamos a falar sobre um distribuidor nosso, que acabou de se inscrever ontem, e que por coincidência foi despedido, por sacanagem. E então ele estava dizendo, perguntou o que é que achava melhor, parar de procurar emprego e dedicar-se ao negócio de Martinho de Rede a tempo inteiro. E aqui é uma ótima pergunta, muita gente me faz essa questão e por vezes comete o erro de se dedicar a tempo inteiro sem ter a experiência apropriada. E porquê? Epá, cada pessoa é diferente, não é? E vocês podem estar a dizer, ah, porque o seu Martinho de Rede é tão bom, porquê não fazer a tempo inteiro? Não, cada pessoa é diferente, tem energias diferentes, conhecimentos diferentes, circunstâncias diferentes, e o que é verdade para você não é verdade para outra pessoa e vice-versa. E como tal, o que é importante é primeiro você ter uma segurança e uma estabilidade financeira. O emprego pode lhe dar isso durante certo tempo. E você trabalha em tempo parcial na sua fortuna e em tempo total no seu emprego. Quando você ganhar o dobro do que você ganha no seu emprego, ganhar o dobro no seu negócio de Martinho de Rede, então você estará mais apto para fazer a tempo inteiro. Principalmente só ver gerar e falar com 10 pessoas por dia, gerar 10 contactos por dia de forma a conseguir impulsionar o seu negócio consistentemente e para sempre. Caso contrário, não o aconselho, ok? Jim Rohn já dizia isso, ganha primeiro o dobro no seu part-time do que no seu emprego e depois poderá passar a tempo inteiro. Espero que tenham gostado desta dica, vou entrar para o avião, abraço, beijinhos, tenham um dia fantástico! Obrigado!